Olá! Olá! Não tem ninguém aí, né? París está vazia de turistas, mas a cidade está muito estranha. Eu achei que fosse encontrar aqui polícia por todos os lugares, não tem, as revistas nas lojas são ridículas. Vai acontecer outra porcaria aqui outra vez. Toda vez que você passa por aí Acontece o negócio Eu não estava aqui da última vez Eu sei Agora que a gente está comemorando Um ano de Antagonista A gente se lembra Do comecinho do jornal Com o Charlie Hebdo Que você estava em Paris naquele caso Incrível o que aconteceu Neste ano No mundo Se repetiram as notícias Se repetiram várias vezes No Brasil Uma implosão geral Mais rápida do que a gente podia prever E mais desastrada Aquela mitosa do que a gente podia prever Vou colocar o Nelson Barbosa O Levi tinha que sair Porque o Levi já tinha virado um palhaço O Levi era um palhaço Aliás, por falar no início do Antagonista Desde o início a gente está falando isso Até a gente inventou o ministro Júnior da Fazenda Foi um dos nossos acertos Foi tratá-lo da maneira que ele merecia ser tratado Agora, de fato, ele não enganava mais ninguém Agora, quando você tira Mesmo que você tire ali o disfarce A coisa fica ainda pior Então, o Barbosa As reações ao Barbosa estão aí Pelo preço do dólar Não, o Financial Times acabou de falar Porque o cara não tem ainda uma credibilidade É uma palhaçada E vai durar até quando? Até março, abril E depois vai desmilinguir tudo Porque o país não vai aguentar Como nós... Outro acerto que nós... Acho que das nossas... Deste ano de trabalho É dizer o tempo todo Que o Lava Jato ia ditar o ritmo Do esfacelamento do mundo político brasileiro Foi o que aconteceu É o que vai continuar acontecendo Neste momento, agora O Júlio Bunlai está reunido Com o delegado da PF Sendo interrogado Agora São esses os fatos Que vão ter uma relevância Para o futuro do país É, porque você veja Mesmo em relação a impeachment Ou cassação de registro de partido Ou de candidatura Passa pela Lava Jato Porque é o Lava Jato Que vai fortalecer Vai fortalecer as instituições E enfraquecer os fascínores Que estão no Congresso E nos tribunais superiores Nos tribunais superiores também Então, de fato Tudo depende da Lava Jato Não é que se trata É a boia de salvação De fato é a boia de salvação É a Lava Jato É a boia de salvação Porque é um episódio inédito Na história do Brasil Então, ele tem a força Do ineditismo E da novidade E mais especificamente Boia de salvação Eu digo Estou falando-se Constancialmente Eu acho que também É um caminho Eu acho que a Lava Jato Está mostrando um caminho Para o país Para seguir esse caminho Não Tabe a nós Nós como país Agora Renan Calheiros Por exemplo Depois dessa decisão Inconstitucional Do STF De entregar o poder Ao Senado Para engavetar ou não O pedido de impeachment Aberto na Câmara O Renan Calheiros Precisa cair Quem é que pode roubar O Renan Calheiros? Seis inquéritos Em cima dele É mais uma prova De que a Dilma Rousseff É realmente De uma boia extraordinária Porque ela tem um problema Na economia E coloca O pior ministro Da economia Que ela podia escolher Pior do que o Nelson Barbosa Sei lá Só o Ciro Gomes Ou o Jax Wagner Mas o Nelson Barbosa Era a pior Eu não sei se o Jax Wagner Nessa altura do campeonato Eu nem sei se o Jax Wagner Seria pior do que o Nelson Barbosa Eu não sei nem se ele aceitaria Eu acho que não Mas enfim O Jax Wagner Está lá para abrir o cofre E tentar comprar meio mundo Para não ter impeachment O Nelson Barbosa Não, isso é uma economia E no resto E no resto Ela tinha um argumento O único argumento Que tinha a Dilma Rousseff Era A oposição está Com o Eduardo Cunha E o impeachment Está atrelado ao nome Desse homem Que está sendo investigado Pela Lava Jato Que tem conta na Suíça Então eu vou Eu vou dar para o Renan Calheiros Que é a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Agora A gente já falou disso É uma questão complicada Por exemplo A história do TSE Que voltou Eu saí do Brasil Conversando Que também havia apostado O Aécio Logo depois Do impeachment Pessoal do Aécio O impeachment Do julgamento Lá no STF Da ação Do TC do B Voltou Já estava voltando Bom Então agora Vamos para o TSE E não sei o que Tá bom Ok Mas senhores Eu me pergunto Quem vai governar o Brasil Caso O mandato da Dilma Seja cassado É o Eduardo Cunha Que vai ser presidente do Brasil Durante sei lá 90, 120 dias Não dá Entendeu? Com quem Mesmo que houvesse Todo esse Esse percurso Nós chegássemos A eleições Com quem O Aécio Neves Governaria Quer dizer A composição Com essa ala Do Michel Temer Terá de ser feita Não tem ser feita Olha Eu volto a dizer E a gente já disse Ok Mas a coisa continuou Como é que pode Essa história Não, não Não vamos Aceitar cargos O cara não vai Para o governo Se não for Um governo De coalizão Diogo E a gente Quanto mais técnico For o perfil Desse governo Melhor para o governo E melhor para o país Melhor para o país A gente já disse isso Tá bom Então é o seguinte PSDB Escolhe aí Qual é o técnico Do PSDB É o Arminio Ótimo Sensacional Ótimo para nós O Mansueto Ótimo para nós É o Serra Ótimo É o Serra Se cuidar-se da saúde Imagina de novo O Serra é da saúde Saúde na educação Agora é aquilo Educação Aí começa aquela briga Quer dizer O que começa Na verdade O que começa não Já Nunca acabou Volta mais viva Do que nunca Que é A briga interna Do PSDB Porque Ah não Se o Serra for para o Ministério O Cacifo o Serra O Alckmin não quer Não sei o que Quer dizer Fica com essa Essa discussão tola E perde-se de conta De vista O Brasil Aí tem a questão Também Michel Temer No TSE Michel Temer Pode ser caçado Na presidência da República Pode Porque a ação De impugnação De candidatura Continua A menos que ele consiga Se separar Vai conseguir Nunca houve Caso de separar A mesma chapa De presidente Agora pode ser Como também já foi escrito aqui Que os ministros Do TSE Cheguem à conclusão De que Puta Não dá para derrubar Depois do impeachment É improvável Que a coisa Exatamente Enfim Agora Porque as culpas A gente sabe Todos sabem Os ministros sabem Melhor do que nós Pela falcatrua eleitoral É do PT E é da Dilma Rousseff Ele iria Porque faz parte Da chapa E porque foi eleito Junto com ela E tem uma responsabilidade Subjetiva Mas Quem articulou O esquema Larápio Para roubar Essas eleições Foi o PT Foi a Dilma Rousseff Você tem razão Agora você veja Tem o Renan Na semana passada Já encaminhando A história Das pedaladas Do Temer Mas aí você também Tem a briga Dentro do PMDB Que é o Rentalheiros Verso Michel Temer Então assim E tudo isso Num cenário De um país Que é Absolutamente Desastrado Em que se Imagina Em que não existe Um sistema Para tirar do poder Uma presidente Que neste momento Tem cento e quantos votos Cento e trinta votos No parlamento Cento e cinquenta votos Se você quiser Cento e setenta e um votos Não dá para governar Não dá para ir adiante Desse jeito O Brasil precisa De mecanismos Que sejam Um recall Que sejam Um voto De desconfiança Tem que existir Um mecanismo Para tirar Uma pessoa Que Recém-eleita Que não tem Condições De governar Exato Eu acho que A ideia Do parlamentarismo Pode ser boa Embora O parlamento Não valha nada Mas é aquilo É bem Traumático Você derruba O primeiro-ministro Vai derrubando Os últimos cinquenta anos Ok Daí Vai reciclando Agora A proposta do Fernando Henrique Cardoso Do semipresidencialismo Também Tudo bem Tudo bem Como na França O presidente fica lá E vai mudando Primeiro-ministro Até Até que O mandato Exato Ou mesmo Diogo Tem Talvez uma reforma Que é uma coisa A se pensar Por exemplo Acabar com o Senado É Aqui na França Por exemplo O Senado É uma casa Quase que decorativa Aqui Acabando Aqui está acabando Aqui está acabando De fazer uma reforma Na Itália Está acabando O que é o Senado No Brasil É a casa Que representaria A federação Ora O Brasil Não é uma república Federativa Porcaria nenhuma Não serve Para conferir Mais peso A estados inexpressivos A desbalance Ainda mais O poder Entre as unidades De população Então assim O Brasil Acabou paralisando O poder Você duplica Você dobra tudo Você dobra tudo É mais caro O custo é enorme O Senado Tem um papel Hoje em dia Tem um papel Realmente Só de Barganha De fazer barganhas Com o país O país não está Representado No Senado Essa distorção Que o STF Acabou de criar Desproporciona Ainda mais O poder O Senado Imagina O representante Do povo São os deputados Não os senadores Os senadores São os representantes Dos estados Então assim É uma possibilidade Por exemplo Acabar com o Senado São todas Essas discussões Que vão ser feitas Todas essas discussões Que têm de ser feitas E têm de ser feitas Depois Eu me pergunto Você olha o Senado Eu fico com a Constituição A Constituição está ali Para mim Tem coisas extremamente claras Na Constituição Ora É uma Constituição Que legisla Sobre o papel Do Colégio Dom Pedro II É um negócio Desse tamanho E no caso De impeachment Os caras Encontram precha Que não existe Para dar Margem A discussão Para fazer casuísmo Como o STF fez Por exemplo 92 A história de 92 Voltando ao julgamento Do STF É que naquele momento Como o Collor Era uma unanimidade Ele seria derrubado De qualquer maneira O STF Deu uma canja Para o Senado Participar Do processo De impeachment E acabou Estabelecendo Uma jurisprudência Entre aspas Que é inconstitucional Porque na Constituição Está escrito Que o Senado Julga Processa E julga O responsável É claríssimo Isso Muito bem Abriram essa brecha Em 92 E aí o STF Bolivarianamente E durante o julgamento O presidente Tente ser afastado Para não usar A prerrogativa Do cargo Para influenciar O próprio julgamento Tente ser afastado Claro Você afasta Uma pessoa De uma empresa Enquanto ela está Sobre inquérito É evidente Quer dizer Aí você erra Em 92 Mas esse erro Não tem consequência E aí você erra Em 2015 Outra vez Para fazer sacanagem Quer dizer Então Com os dois erros Volto a dizer Fizessem um acerto Não Não fazem Não é porque foi Constitucional em 92 Que passa a ser Constitucional em 2015 E de qualquer maneira Não é o STF Que tem que discutir Essas coisas E que tem que Resolver essas coisas É um negócio A gente não falou Sobre isso Nós não fizemos Reunião depois Dessa enormidade Que aconteceu Mas o fato é Que o resultado Está aí Quer dizer Você fortalece Durante um tempo Dá um fôlego Para essa mulher Ela faz só besteira Porque ela não tem capacidade Porque atenção Não é que ela faz besteira Por opção Ela faz besteira Por falta de opção Porque ela é incapaz De acertar É incapaz Mais do que provada Então estamos com Nelson Barbosa O capacho da Dilma O que ele estava fazendo E dane-se o país E esses países Linguindo Um rolo desgraçado O Eduardo Cunha Conhece O regimento da Câmara Como ninguém Ele é Todo mundo me diz E ele mostra isso claramente É um sujeito que sabe Cada detalhe Do regimento da Câmara A primeira A pergunta que ele fez Está correta Ele pode ser o que for Mas ele está correta Bom, está bom Chapa única Mas e se o Me conta assim E se os deputados Não quiserem O que o STF vai fazer Tem uma carta Diogo Uma carta A nossa leitora Magda Brossar Que mandou aqueles abafos Porque o Paulo Brossar Aquilo ali De fato O Paulo Brossar Pare tudo de outra maneira A gente sabe disso Me mostrou uma carta Em que o Sobral Pinto Cumprimentava o Paulo Brossar Quando o Paulo Brossar Foi para o STF E tem um parágrafo Que me chamou a atenção É importante que haja No STF Pessoas com experiência Parlamentar E pessoas com experiência Parlamentar Elas fazem entender Aos demais ministros Como é que funciona A política E é possível Entender A importância disso Por quê? Porque faz com que o STF Tome decisões Levando em conta O contexto político Sem ferir a Constituição Digamos que esses ministros Não estivessem Não tivessem má fé Esses que fizeram Essa enormidade Na semana passada Se eles tivessem Alguma experiência Parlamentar Talvez eles tivessem Percebido E o Toffoli Chamou a atenção Para isso Como é que pode Interferir dessa maneira No voto do deputado Olhe os impasses Que vocês vão criar Não é uma ideia Passando por cima Passando por cima De um parlamento Em que provavelmente A presidente da república Não consegue Arrebanhar Com cargo Com verba Ela não consegue Chegar a 170 deputados Com todos os instrumentos Que ela tem A seu dispor Com os partidos Mais fisiológicos Do planeta Com 30% Do congresso Sob investigação Por corrupção Nem assim Ela consegue Comprar essa gente Ela tem menos De 170 votos É inacreditável Que pela primeira vez Na história Um presidente Que queira comprar Não consiga comprar Mas olha Diogo Faz o que? Umas três semanas Ou talvez um mês Eu conversando Com o pessoal Da oposição Eles fizeram uma conta E a gente publicou E a gente publicou Essa conta Que na verdade Eu não teria No máximo 160 votos E aí outros jornais A gente até repercutiu Davam Quase 200 e tal E essa conta De 160 É a conta Que está rolando agora E daí O Datafolha Conseguiu encontrar 159 Porque incluiu Todos os governistas 100% dos governistas E o resto Disse que não ia dizer Porque não confia No Datafolha Em primeiro lugar E porque não confia E porque não sabe Porque não sabe Porque a gente Está negociando Porque se houver A certeza De que o Michel Temer Vai ser O novo presidente Ela não vai ter 160 votos Ela vai ter 80 votos Exato E tem A outra coisa Que a decisão Do STF Complicou Embolou o meio de campo E que deixou Muitos deputados Sem saber para onde E é exatamente isso Diogo O Senado Sinaliza Você entendeu Então o deputado Ele falou Por que eu vou votar Em favor do impeachment Se no Senado Esse negócio Pode ser derrubado Agora com a decisão Do STF De entregar Para o Renan Calheiros Porque ele está Comprar o Renan Calheiros A decisão Essa é a verdade Muito deputado Também já ficou Sem bússola Agora A tendência Porque não tem Outro caminho É que de fato Essa mulher Vá para o chato Mas a gente vai ver Em fevereiro A gente vai ver Em março Não tem jeito Até porque Também é o seguinte Essa recuperação De Diogo A muitos leitores Essa mulher Vai Desabar E vai desabar De um jeito Tão brutal Que ela vai ter Um terço No Senado Também No Senado Ela precisa Só de Ela precisa De metade Dos votos E não vai ter Um terço Essa frase Do Teori Zabar Tem a teoria É teoria É um negócio O PT e PMDB Vão acabar Não tem jeito Agora Tem a Muitos leitores Perguntam Bom Mas se esse Esse pedido De impeachment Não for aceito Poderá ser apresentado Um outro Então vamos responder Sim Inclusive a Janaína Pascual É bem clara Nesse aspecto Se este For derrubado Nós apresentaremos Um outro A derrubada De um pedido Não significa Que outro Não possa ser apresentado E até março Até abril Vão surgir ainda mais Provas De que a campanha Da Dilma Rousseff Foi roubada Ela foi financiada Com dinheiro roubado Da Petrobras Vão surgir Mais e mais E mais Testemunhos E mais A gente já teria O suficiente Para pegar Porque o PT Está implicado Até o pescoço O PT deu 23 milhões de reais Para a campanha Da Dilma Só aí você já tem Bons motivos Para Para levá-la Para um impeachment Seria ótimo Eu acho Derrubar a Dilma Não pelas Não pelas questões fiscais E sim pelo roubo Mas Isso vai se Isso vai se ver Mais adiante Que ela vai cair Não tem Vai chegar Num ponto Em que Ela ou o país Vão ter que Sabe Não escolher o país Você vê Até os banqueiros Banqueiros Pularam fora O Bradesco Puxou O carretel Do Joaquim Levy Falou Vem Chega Deu Já deu Gente Um ano Acabou Agora volta Para casa Daqui a 40 dias Você arruma um belo Do emprego De vice-presidente Do banco Mas é Voltando ao que você Falou ali Uma das coisas Que você falou No início da conversa Sobre o Bunlai O Bunlai poderia Prestar um grande Serviço ao país E fazer delação E fazer delação premiada Aliás Eu aconselharia Como aconselhei Em relação A família E o SEF Que a família Bunlai Se livre do seu atual Advogado E escolha um advogado Que parta Para a delação Premiada Porque O senhor Bunlai Vai mofar Na cadeia Se continuar Seguiu Malheiros Até o fim Exato Então É como o caso Do outro lado Que começa com o K Lá de Brasília Que não queria Que Eram questões Filosóficas Sabe Mas o Bunlai O que ele fez Já A confissão Que ele fez Sem um acordo De delação Premiada Já entregou tanto Do PT Aquilo é tão importante Os jornais Não deram a menor Atenção E por isso Que nós temos 82 milhões De page views E a gente está Comendo esses caras Dessa maneira Tão acelerada Mas Aquela confissão Em que ele diz Olha Eu peguei 12 milhões De reais De empréstimo Metade Para cobertar O assassinato Do Celso Daniel Outra metade Eu mandei Para Campinas Porque tinha Dois marqueteiros De Campinas Num esquema Idêntico A do Mensalão Isso em 2004 E daí Em 2006 Os caras Quitaram Suas dívidas Da campanha Do Lula Por 60 milhões De reais E queriam jogar Para cima de mim Esse troço Eu não assinei Agora Senhor juiz A prova está aqui O banco Charrin Queria Cobrar De mim 56 milhões De reais Para quitar As dívidas 60 milhões De reais Da campanha Do Lula Está lá Quer dizer Já está dito Já está dito Está dito Agora A justiça A justiça Vai continuar Até quando A fingir Que isso não existe Porque a justiça Também não são Só os jornais E a fazer Depoimento A permitir Que o Lula Faça depoimento Reservado Secreto Mas onde é que está Aquela ação Também De Tráfico De influência Da Odebrecht Cadê Cadê Qual é o nome Daquele procurador Eu sei o nome Da moçada De Curitiba Eu confio Na moçada De Curitiba É Ivan Terrível Ivan Terrível Eu esqueci o sobrenome dele Ivan Terrível E aí Vamos lá Cadê Enfim Não Mas as coisas vão As coisas vão Rapidamente Você sabe Um dos filhos dele Vai ser preso Provavelmente O outro filho dele Vai ser preso E as coisas Não são simples Quando você tem Um filho preso Por exemplo Complica É Complica Pelo menos Para a gente A gente Não Ele não conhece Ele não sabe O nome da Nora Ele não conhece O filho O filho que se vire Mas Digamos No imaginário popular Saber que o Lula Tem um filho preso Por corrupção Mas vai ficar Um pouco mais difícil De se apresentar Em público Da próxima vez Digamos assim Eu pus no meu Twitter Quando eu Veio a notícia Que ele disse Que não sabia Que não conhecia Eu se fosse Um procurador Eu perguntaria Para ele E o Mário Você conhece o Mário? Só para ouvir A resposta E dar a contra-resposta Porque a salta do campeonato Só levando a gozação Só levando a gozação Bom Ele falou Ao meu respeito Uma vez Muito tempo atrás Não Não sou eu não Porque nem Eu não sei Eu sei Mas você lembra Você lembra Que ele falou Uma vez Ao meu respeito Mas ele não Lembrava o meu nome É Eu não sou casado Com o filho dele Não Ele não lembrava o meu nome Mas ele falou Aquele filho da puta Obviamente Ele se referiu A mim Dessa maneira Da maneira educada E elegante Muito educada E elegante Bom Escuta Bom Bom voyage Obrigado Amanhã Amanhã eu estou em Nova York A gente vai se falando Nesses dias Vamos ver se a gente Faz, sei lá Uma reunião antes Uma reunião de Vamos tentar fazer Uma reunião de um ano Vamos Eu acho que seria importante E o nosso O nosso site Vai Vai continuar A gente não está em recesso Não, não A gente deve diminuir Um pouco o ritmo Vai ter menos notícia Eu espero que um árabe maluco Não faça nada Não, também não Senão você vai ter que fazer 60 posts sobre isso Não estou pensando só em você Obviamente Estou pensando na humanidade Nesse caso Mas você faz parte ainda Da humanidade Ainda Há controvérsias Mas eu acho que ainda pode O Cláudio tinha que aparecer aqui O desgraçado está onde? Não, sumiu Sumiu Cláudio, você foi procurado Mandamos para você o link Não, acabou de Enquanto a gente estava conversando aqui Eu recebi um ok 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 nada Não apareceu Ok não apareceu aqui Espero que ele esteja Fuçando uma boa história Para nós Então tá bom Tchau Tchau Tchau